O campeonato brasileiro é a final. Primeiro jogo em Ponta Grossa. Primeiro jogo da final da Série C. Aê, Matheus, vamo lá. Aê, fechoto. Bora. ... Ramal, as Marimarães, as Marimarães, Gomba, Covid-19, por exemplo. Rápido Adriano, a sexta-feira, 3ª ating. Margarita, a sonora, 13ª ating. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.